Bom dia meu povo, segunda-feira abençoada por Deus, partiu trabalhar, eu e meus irmãos aqui, Juliano, Brenão, vamos lá, vamos começar a semana né pessoal, é nóis, bom dia, vamos que vamos Juliano, segundo irmão, vamos que vamos, é isso aí, que Deus abençoe a nossa semana que só está começando e que Deus possa abençoar a sua vida aí também, vamos que vamos, vamos pra cima, isso sim é fortíssimo, olha lá, a galera tá, vamos que vamos né Juliano, é a benção de Deus, chegando aqui no nosso destino final, Brascamp, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, juntos com Cristo, somos mais fortes, isso sim é fortíssimo.